Atenção, uma mulher está trabalhando, ela resolve trabalhar como? Motorista de aplicativo, quer tirar uma grana extra. Um passageiro entra no carro e infelizmente, infelizmente, teria se masturbado dentro do veículo. Essa informação, Gustavo, conta pra gente. Essa informação, Buganzo, uma mulher, como você bem disse, procurando ali trabalhar, foi trabalhar como motorista de aplicativo e recebeu um homem dentro do carro pra fazer ali, o transporte deste homem, quando ela percebeu que este homem, no banco de trás, começou a se masturbar. Ela, então, não pensou duas vezes, parou naquele posto de combustíveis, aquele posto de GNV, bem ali na entradinha da avenida Winston Churchill. Ela parou ali, fez o alerta para os frentistas, para algumas pessoas que estavam por ali, e eles acionaram os policiais. A polícia, então, foi até o local, fez a prisão deste homem e levou ele encaminhado para a delegacia pra ele prestar esclarecimentos. E, se confirmado, ele agora vai responder pelo crime de importunação sexual. Nós temos algumas imagens aí, Buganzo. A gente pode ver melhor o momento que a polícia chega e faz abordagem à prisão deste suspeito. É, a gente está vendo as imagens, Gustavo. Pelo menos, graças a Deus, tinha um motorista de aplicativo ali que deram apoio pra ela. A polícia foi rapidamente pro local e esse rapaz foi tirado de circulação pra mostrar que se ficar com gracinha dentro do transporte por aplicativo, se mulher estiver trabalhando e você fizer a gracinha, vai acontecer isso. Vai cair em cana. Vai cair em cana. Vai cair em cana. Tchau.